Glória, Glória! Mateus capítulo 5, abertura de verso 13 Lourado seja o nome do Senhor Diz assim Vós, dois, o sal da terra Aleluia! E se o sal for insípido com o que há de salgar para nada presta se não para lançar fora e ser pisado pelos homens pois sois a luz do mundo não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte sal da terra coisa maravilhosa mas é sal da terra a Bíblia quando ela fala de terra terra significa homem, a palavra terra significa homem então quando a Bíblia diz nós somos sal da terra significa que nós servimos para salgar a vida dos homens a vida das pessoas mas também diz nós somos luz do mundo ou seja, nós servimos para iluminar o caminho das pessoas e nós estamos aqui nesta noite meu irmão, para um temperar o outro eu posso ser um pouquinho mais quente você pode ser mais quente do que eu pode ter outro mais frio mas todo mundo aqui se completa porque todo mundo nesse lugar é igual aleluia só que meu irmão, terra é coisa interessante e sal é mais interessante ainda sabe por quê? porque sal é só um pouquinho porque sal demais ele salga porém sal é na medida certa então aqui dentro, meu irmão todo mundo é um pouquinho aqui dentro, meu irmão todo mundo é um pouquinho na vida do outro agora lá fora nós somos luz do mundo lá fora nós somos luz do Evangelho lá fora nós somos luz do Evangelho para aparecer para iluminar a vida daquele que estou perdido agora aqui dentro tem que ser sal louvado seja o nome do Senhor e que nesta noite eu possa nos encher que nesta noite eu possa que nos agregue a se reunir lá em sua e que nesta noite eu possa falar contigo comigo que nós vamos estar ali cheio com o sal aqui dentro mas brilhando lá fora e eu quero ter oportunidade no ouvido e eu quero ter oportunidade no ouvido